A seleção brasileira feminina de basquete, que disputará os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, enfrentou amistosamente o time sub-17 do nosso clube, no poliesportivo. O evento atraiu muitos fãs do basquete na arquibancada. Afinal de contas, nossa cidade sempre respirou a modalidade. O técnico Telmo pensou em reforçar sua equipe com ex-jogadores da Wiener, como Caio Souza, Igor e Betinho, mas foi proibido pela organização, que entendia que o time ficaria muito forte para as meninas. Só foi permitida a entrada do Alapivolele, filho do treinador e que estava nos Estados Unidos. Mas isso não tirou o brilho do amistoso, que agradou a todos. Estamos procurando aqui colaborar com a nossa seleção olímpica. Elas já vão entrar no campeonato da Olimpíadas, então nós temos que ajudar o melhor possível. E com certeza para elas, acho que foi um grande teste e vai ajudar elas na sequência que está por vir. Das 18 jogadoras convocadas pelo técnico Antônio Carlos Barbosa para esta fase de preparação do Brasil, apenas as pivôs Érica de Souza e Clarissa Santos, ambas do Chicago Sky, que estão disputando a WNBA, ainda não se apresentaram. Elas chegarão ao nosso país no dia 17 de julho. Disputaram o amistoso em Limeira as jogadoras Adrianinha, Joyce, Tainá, Babi, Tati, Tatiane, Isiane, Palmeira, Ramona, Damires, Karina, Silmara, Ega, Nádia e Kelly. Os comandados do técnico Telmo, que iniciaram a partida com Iago, Diego, Eduardo, Fiorotto, Kennedy e Lucas, venceram o primeiro quarto por 14 a 8. Porém, com as entradas de Adrianinha e Isiane, principais destaques do nosso selecionado no segundo quarto, o Brasil passou a comandar o placar com bonitas jogadas. No último período, os nossos clubinos forçaram o jogo embaixo, melhoraram a marcação sobre as destaques brasileiras e com arremessos precisos, venceram o teste por 84 a 77. Mas o resultado é o que menos importa. O teste contra os homens, na opinião das meninas, é muito válido. O masculino exige da gente um pouco mais que o feminino, porque é um aspecto físico muito diferenciado, mas a gente precisa ainda muito melhorar até as Olimpíadas. Então, o trabalho sendo construído, hoje é mais um trabalho construído, e assim melhorando até a gente chegar a nós 100%. Você entrou, a Adrianinha entrou, mudou o jogo. É, a experiência conta um pouquinho, né? A gente ainda está trabalhando aí várias formações, dando oportunidade para todo mundo, né? O entrosamento, principalmente, e o aspecto físico, né? Estamos aqui ainda cansada, trabalhando nisso. Hoje já teve um treino pela manhã, então, né? Agora é uma parte dura. Mas a gente está dando o nosso melhor, eu e a Adrianinha, principalmente, né? Na nossa última Olimpíada, a gente quer estar realmente 100% e garantir essa medalha. E parabéns pelo título da Liga Nacional de Basquete e pelo Sampaio Corrêa. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder conseguir esse título para o Maranhão, né? A gente veio de um trabalho lá já há cinco temporadas e, finalmente, conseguimos agraciar o nosso povo maranhense com esse título. Estou muito feliz que foi um ano que já começou com o pé direito. Vamos ver se termina assim nas Olimpíadas. Que entrosamento de vocês duas. Esse entrosamento que nós vamos ver na Olimpíada, Adrianinha? Bom, se Deus quiser, a gente está treinando para isso, né? A Isiane está em grande forma, né? A melhor jogadora do campeonato. Eu estou tentando recuperar para poder ajudar a seleção da forma que eu puder, né? Você aprova o teste contra os homens? Com certeza. Os meninos são muito atléticos, essa equipe é muito boa. E é um teste excelente para a gente. Dá uma outra referência. O Brasil está no caminho certo? Eu acho que está. A gente demonstrou que, apesar dos problemas que nós tivemos, tudo isso no passado, nosso foco agora é a Olimpíada. Você, como o mais experiente da equipe, como é que foi a volta do Antônio Carlos Barbosa para vocês? Para mim, pessoalmente, foi um grande prazer. Foi o técnico que eu comecei. É o técnico que eu vou poder encerrar a minha carreira. E para as meninas, eu acho que um técnico mais experiente, para passar tranquilidade, ele era a melhor opção. E por jogar no Brasil, diante da torcida, a responsabilidade aumenta ou o peso deixa para as mais favoritas? Não, essa não é responsabilidade. É um prazer, é uma motivação a mais para a gente, sabendo que está nosso povo lá, assistindo, torcendo, nossa família, nossos amigos. Então, é uma motivação a mais. Já estamos dando o máximo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai fazer o melhor para o nosso país. O Brasil, que está concentrado em Campinas, integrará o Grupo A na Olimpíada, juntamente com a Austrália, Japão e os vencedores do Pré-Olímpico Mundial. E o que pensa o técnico Antônio Carlos Barbosa sobre o teste contra o nosso clube e as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Muito atencioso, nos atendeu com exclusividade. Há muitos anos que eu não tinha o prazer de vir à Limeira e, esta vez, jogando, né, com um bom jogo aí contra a equipe de Limeira, sub-17. Nós estamos numa fase ainda de início de treinamento, não definimos nem as dores jogadoras ainda. E esses jogos masculinos, eles estão vindo suprir, justamente, uma ausência e uma falta de opções no calendário para jogos internacionais, né. Então, nós estamos suprindo, improvisando como todo bom brasileiro, improvisando, buscando, criando. E esses jogos, como esse que nós realizamos aqui hoje, foi de grande utilidade. O elenco que o senhor convocou para a Olimpíada, é o elenco ideal, Barbosa? É o que nós temos, é o que nós temos. Eu entendo e tenho sempre feito questão de dizer que o nosso passeio vindo do Brasil, ele não está acabado. É um bom time, é uma boa jogadora, ninguém desaprende a jogar. Eu acho que o que houve foi um pouco de desleixo, o que eu acho que foi um pouco de, vamos dizer assim, não vou dizer de incompetência, não, não vou chegar a esse ponto. Mas, eu acho que foi um pouco de negligência e, às vezes, algumas tomadas decisões equivocadas, como uma renovação muito grande, numa modalidade que não temos estrutura para isso, né. Então, nós tratamos de fazer um mix, né, manter algumas jogadoras da renovação e trazer, né, novamente, algumas jogadoras que estavam não sendo convocadas, dando a elas, novamente, oportunidade, muito mais do que isso, né. Elevando a moral, elevando a autoestima, mostrando, sim, que elas podem, realmente, ter novas conquistas, continuar, voltar a ter o basquete feminino brasileiro entre as melhores do mundo. Barbosa, por a Olimpíada ser disputada aqui no nosso país, a responsabilidade aumenta, a tensão aumenta, o frio na barriga dessas jogadoras aumentam? Olha, veja bem, não tenho a menor dúvida, né, a ansiedade, a tensão é muito grande, né, isso aí não temos como fugir disso. Só que a situação agora ficou um pouco mais, vamos dizer, não é cômoda, não é nem tranquila, mas mais um pouco descompromissada, né. Porque, pela retrospectiva, você veja bem, você não vê ninguém, nenhum órgão de imprensa, ninguém ligado ao basquete, dizer que o basquete feminino tem alguma chance. Pelo contrário, eles já tiram, estão tirando totalmente o peso, né. É uma realidade, porque se você for ver os últimos resultados alcançados pelo Brasil, a Olimpíada, a última foi décimo primeiro, né. Mundial, fomos décimo. Então, você, realmente, você não tem, não pode esperar uma mudança tão radical de 360 graus, um giro total, para você alcançar novamente uma classificação entre as melhores. Para elas acreditarem, sim, que elas podem, perfeitamente, se superarem e conseguirem, sim, uma grande classificação apoiada, assim, numa torcida, numa motivação, por ser aqui no Brasil. Para fechar, esse título conquistado recentemente no Campeonato Sul-Americano, isso motivou as meninas, Barbosa? Veja bem, é um título que foi, vamos dizer, um lugar comum, né. Nós estamos ganhando o título aí desde 1985. Mas foi uma maneira um pouco diferente, porque nós tínhamos perdido, o ano passado, dois jogos para a Argentina, numa Copa América, num torneio pré-olímpico das Américas. Isso aí, obviamente, fez com que as jogadoras tivessem uma motivação de jogar com a Argentina e ganhar da Argentina, né. Porque estávamos, assim, vamos dizer assim, com uma dúvida cruel. O Brasil, hoje, ficou, passou a ser pior do que a Argentina. Porque quando você perde um jogo, ah, foi um acidente, mas você perde dois. Então, realmente, é, ficou, algo está errado. Então, esse, esse algo está errado é que elas vieram, realmente, vamos chamar assim, é, para a responsabilidade reverter. Isso aí, ganhar. E foi o que aconteceu. Agradeço a você por essa oportunidade de falar com vocês aqui de Nimeira, nessa maravilhosa região, no qual eu tive a satisfação de trabalhar aqui em grandes equipes, em Piracicá. Uma região maravilhosa do Estado e aqui, realmente, é onde tudo acontece. Ficamos só no aguardo agora que Nimeira, novamente, no masculino, retome, retome seu caminho, retome seu lugar, sua tradição. Porque não pode uma equipe com a tradição, com o porte, com o nível que Nimeira tinha de basquetebol, de uma hora para a outra, deixar de existir. Para o nosso clube, que tem no basquete o seu carro-chefe há vários anos, o amistoso foi muito importante e engrandece ainda mais o clube. Foi uma satisfação muito grande, uma surpresa grande para nós também. Uma conquista do professor Telmo, que ele tem alguns contatos e conseguiu trazer o jogo para nós aqui no clube. Nós, aqui de Nimeira, agradecemos o carinho das meninas e desejamos, desde já, muito boa sorte no Rio de Janeiro. Aplausos 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 Aplausos